Então, pra você que tá esperando e tá com a gente até agora, chegou a hora das nossas indicações. Cada um de nós escolheu três filmes, ou acredito que escolhemos três filmes, cada um de nós, com o tema Bichinhos. Filmes de bicho. Era Filmes de Bicho que ficou? Sim, senhor. Combinado no nosso grupo. Ok, ok, né? Sim. Então, quem quer começar? Vamos começar então com o Fernando, que nem sabia. Que bicho. Bom, vamos lá. Pode vir, mano. Pode vir, eu tô... Então, assim, as indicações são filmes com animais, partindo dessa inspiração, da Incrível Jornada. O que você tem aí, Fernando? Fala pra nós. Eu gosto dos filmes de animais, mas eu queria, talvez, mudar o foco pra uma coisa não tão legal, tão bonita, que remeta a tantas emoções legais, mas talvez umas emoções... Eu queria que... Bom, minha recomendação seria, em primeiro lugar, o Pet Sematary. Que é um filme que tem animal, tem cachorro, tem gato, certo? Estão bichos do mal. E é um... É muito fofo aquilo, gente. Aquilo é um... Não, o Pet Sematary é uma recomendação boa, porque é um filme mais ou menos da década de 90 também. É um clássico cult, considerado até hoje, do cinema de terror. Além do que, tem a maravilhosa trilha sonora do Ramones. Este é um. Um outro filme sobre cachorro que eu gosto... Não, eu não vou falar sobre filme de cachorro, não. Tem uma... Isso ficou legal, né? Tem um filme... Tem um filme massa, que tem uma relação de animal e de bichinho muito bonita, que é o Professor Polvo. Olha aí. Que não tem esse negocinho de... Ai, vem cá com a mamãe. Não, não, não. Entendeu? É, tem um pouco, porque ele chama o Polvo de Polva, né? Ela e tal. Bom, enfim. É um filme massa que mostra a relação de um homem e o Polvo. Basicamente. Mas tem muito a ver com alguns temas que a gente levantou aqui. É. Mostra, talvez, um mundo possível. Uma, talvez, uma utopia, sei lá. Se não possível, talvez necessária, tá ligado? De relação homem e natureza. E um terceiro filme sobre isso, eu acho... Cara, eu não sei. Eu tinha um... Bom, vou falar... Não tenho mais filme pra falar. Eu acho que só tenho esses dois. Falem vocês aí. Mas tinha um tema que a gente deveria ter abordado. Mano, o cachorro... Às vezes é foda fazer o cachorro fazer o filme bem. Teve uma polêmica com aquele quatro vidas de um cachorro que foi muito grave. Porque o cachorro foi zoado pra fazer o filme, tá ligado? Então é outro ponto que a gente... Bom, mas enfim. Minhas recomendações seriam Pet Sematary e Professor Polvo. Quem dá mais? Eu dou mais. O Matheus vai ter uma lista de 82 filmes. Ele falou que já tinha uma lista vasta. Muito boa recomendação do Professor Polvo. Tava aqui na minha também. Fê. Gosto muito desse documentário. Filmes de animaizinhos. Ou animaizões. Eu vou ficar com o Jurassic Park. Que eu acho muito louco. Mais um, dois... Ah, o primeiro. Já tem até o quinto, né? Vai sair o sexto, acho que, esse ano. É assim. Todos são interessantes que têm uma cronologia lógica e tudo mais. Mas o primeiro eu acho muito bom. Eu revi recentemente até... Caetano Pirô, inclusive. Tá estudando, né? Na escolinha. Já começou a ver essa porcaria de... Que a gente nunca usa pra nada. É, Jurassic Park. Mas o Mike Decora os nomes. É ridículo. Puta, eles gostam pra cacete. Nossa. Eu não lembro de nada. Absolutamente nada. Até porque eu nunca usei pra nada. Mas eu acho muito foda. O filme é muito legal. Fala muito dessa parte ética, né? Com os animais. Do cuidado. E por aí vai. Eu acho que é um bom filme pra isso. Um outro que eu quero falar. Que o Leandro até falou do porco. É Okja. Okja do Bon Joho. Já. Pode clicar na Netflix. É, desse coreano maravilhoso. Do Parasita. Mesmo diretor do Parasita. Que ela cuida de um porcão gigante, né? E daí fala muito das corporações. Desse agronegócio. Que o agro é pop. Mas é pop é porra nenhuma. É muito legal. Muito legal. São superporcos pra alimentar as populações. E ela cria um laço afetivo com essa superporca. Porca. Sei lá eu. Que é a Okja. Então é muito legal. É muito, muito, muito legal esse filme. Gosto muito. E o terceiro que foge um pouquinho. É uma lógica meio maluca. Que é o Lagosta. Que é um filme que a lógica é. As pessoas que não se relacionam vão virar uns animais quando morrem. E daí aquela pessoa maravilhosa escolheu um animal sujênero. Que era a Lagosta. O Lagosta. E é um filme massa. Eu acho um filme, puta, mind-blowing. Assim, puta, é um negócio malucaço. Incômodo. E eu acho muito bom. Cara, você colocou o sarrafo lá em cima. Cada vez que você falava, o Leandro ficava assim. Tipo, ah, beleza. 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 Adorei ver a sua lista. Uma listaça mesmo. Hoje não vai dar para mim, não, Fê. Hoje. Ainda o Matheus vai falar. O Matheus já citou o Truffaut. Nossa, o Matheus. Eu acho que da próxima vez eu vou primeiro. Porque aí... Nossa, o Matheus colocou logo o Truffaut junto. Fala, Matheus. Quais são os seus filmes aí de bicho? Legal. Eu acho... Eu preciso dizer que eu adoro esse quadro. Porque quando a gente se depara com as listas e as indicações, a gente resgata alguns filmes e descobre alguns filmes. E a gente sempre vê na internet, né? Essas listas são feitas por outras pessoas. E... É legal também fazê-los. De pensar, assim, que de repente, quando uma outra pessoa olhar para aquilo que você está comentando, será que ela vai ver aquilo? Será que ela não vai? Enfim, né? Bom, três filmes aí envolvendo bichos, animais. O Vitor roubou o Lagosta, que era um que eu gostaria muito de citar, que é um filme muito massa. Mas eu queria citar As Aventuras de Pi, que eu acho um filme muito legal. Uma história real, inclusive, né? E que coloca muito essa questão do laço simbólico mesmo que a gente tem com os bichos e da representação que isso ocupa. no nosso imaginário. E incluindo aí toda uma jornada que ele vive, que o personagem principal vive, tendo sido, passado várias semanas no mar, né? Abandonado lá no mar e tal. Então, eu acho que é um filme que vale muito a pena ver. Atuação incrível, o personagem principal, que eu não me lembro o nome, mas ele é um autor que fez muitos filmes e ele sempre faz personagens com ascendência indiana. Além disso, citar um também enigmático pra mim, filme que eu preciso rever, que me marco bastante, que é sobre meninos e lobos, Clint Eastwood, né? um filmaço. Eu acho que, inclusive, a gente poderia comentá-lo aí em algum momento. E pra encerrar aí, já que são só três, vou dar uma vacalhada aqui. Vou dar uma vacalhada forte e citar um filme que há uns anos atrás, em alguns circuitos aí, foi considerado o pior filme do mundo, que é o Sharknado, né? Que é um filme que... Muito bom. Deus, eu tinha uma lista de 40 filmes e escolhi o Sharknado, velho. Eu ia colocar Tubarões, o Jaws, no meu, mas eu falei, ah, eu vou zoar muito, o Matheus colocou Sharknado, mandou muito bem, Matheus. Não, mas o Sharknado, é que assim, eu gosto de ecletismo, e o Sharknado é um nível de tosqueira, assim, é porque se imagina, é um tornado, é tipo um maremoto de Tubarões, né? É um enredo, assim, muito emblemático. E... Você falou que eram os piores filmes do mundo, eu já estava esperando sem topé humana, velho. Eu já estava achando que ia ser pior ainda. É... E... com certeza, com certeza, né, Tubarão, é... classe caça, né, e eu acho muito interessante a interpretação do Lavoz de Zizek, que tem naquele filme lá do Zizek, o cinema, né, no documentário, que ele interpreta o Tubarão como uma crítica ao capitalismo. um negócio assim... É muito interessante, cara. Isso no Sharknall? Não, desculpa, eu fiz um... No Jones. Um salto, assim, no... No Jones, do Steve Spielberg. Isso. Isso. Enfim, é isso, não vou citar mais, não. Ah, posso citar, se vocês querem... Não, deixa o Leandro falar que eu quero ver como é que ele vai falar agora, o que ele vai conseguir falar agora depois da gente, mano. Depois de Truffauts e Zizek, vamos lá. Então, o primeiro que eu vou citar é um filme que eu gosto muito e que foi tão hit, era um hit da locadora dos anos 90. O filme que você ia na locadora e nunca estava lá. Ace Ventura, Um Maluco na África. Que tem... Eu estou citando O Maluco na África porque era o hit, né? Mas tem a série do Ace Ventura, tem o primeiro que é o Detetive. Também é muito bom. Eu acho o trabalho dos animais, assim, mais legal no Detetive. Mas O Maluco na África é um filme que me traz muita lembrança de... de coisas que a gente ria e que todo mundo ria. E porque era um filme que você ia na locadora nunca estava lá. Você tinha que pegar a fila para ver o Ace Ventura. O Jim Carrey é um comediante maravilhoso, né? Incrível, aquele homem que ele faz com uma comédia física, né? Ele tem... Ele tem todos os atributos mesmo. E eu acho que é um ponto alto dele, assim, na comédia, é o Ace Ventura. Um personagem que acompanhou a gente nos anos 90. Então, vale a pena ver. O segundo, eu vou citar... Espera, deixa eu ver o que eu penso. Vou citar um brasileiro. Idas Secas, do Nelson Pereira dos Santos. Porque ali tem... Tem aquelas cenas... Aquela cena é... É impressionante. E tem muito a ver com isso que a gente falou dos animais. Dessa relação de que eles dão a vida pela gente, né? Quem lê o romance sabe. E quem viu o filme, o filme não fica nada aquém. É um dos maiores filmes brasileiros já produzidos. Um dos mais bonitos, seguramente. É um filme de 63, mas até hoje, se você vê, ele é atualíssimo. As atuações em cima... É porque eu revi essa semana, assim, pra... E foi muito bom rever o filme. Um filme que traz toda a dureza e o árido que existe ali na seca, né? Não é um filme fácil de ver. Mas mostra um Brasil, denuncia um... Um Brasil que também se aproveita da tragédia, né? E a gente vê que essa lógica vai se reproduzindo. Muda a tragédia, mas o humano ali parece que tem os mesmos comportamentos, né? E a baleia, ela é fortíssima no filme, que é a cadela do menino mais novo e do menino mais velho. Olê, você sabe dessa informação? Falaram que na época que o filme concorreu, a cadela baleia ganhou um prêmio de melhor atuação. Isso é fato ou é fake? Ela pode ter ganhado, porque... Porque os americanos fazem isso, né? Eles dão prêmios honorários pra alguns animais, estão, assim, numa... Vamos dizer assim, numa constelação lá das estrelas do cinema. Eles receberam prêmios honorários de academia. E, se você olhar o letreiro do filme, ela aparece junto com o elenco. Eles colocam ela como uma atriz, né? Ou tão importante quanto. Aquela coisa de equalização, né? Das espécies. Porque ela é muito importante no filme. Ela é muito importante no filme. E a cadela atua. Atua. Então... E é muito difícil trabalhar com animais no set, né? Você pode perguntar pra qualquer diretor de cinema e o quão isso é difícil. E o terceiro... Eu vou falar um que é pra... Os bichos mexem a boca, tá? Já vou falar. Mas eu acho que vale pela tentativa do cinema de trazer também um grande clássico pro cinema. Não é uma adaptação tão boa quanto o Vidas Secas do Graciliano Ramos que o Nelson Pereira dos Santos fez lá brilhantemente. Mas é a Revolução dos Bichos de 99. Que é... Que é baseado no livro, né? Um dos maiores clássicos da literatura mundial do George Orwell. e que é interessante. É interessante pra... Acho que pra trazer pra um universo mais juvenil esse... Essa ideia de Revolução dos Bichos pra eles verem os bichos ali naquela revolução e naquele... Entender um pouco daquele sistema. E quem sabe aproximar aí o pessoal da literatura. Esses três. Vidas Secas Ex-Ventura e A Revolução dos Bichos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos fazer os créditos? Faça. Não, não, não. Não são esses créditos. Os créditos aqui. Eu queria trazer algumas menções honrosas aqui. Porque é o seguinte, né? Lá atrás... Olha que legal, né? Filmes loucos, assim. Nessa linha, nesse tema. King Kong. Lascão, né? Antiguíssimo. Putz, bárbaro, né? E com mil versões, mil propostas. E um dos meus queridinhos aí também, que é o Planeta dos Macacos. Eu adoro. Curiosamente, eu era adolescente, só via filmes comerciais e eu decidi, por algum motivo, ver todos os seis filmes antigos dos Planeta dos Macacos. E esse tipo de experiência, eu acho que nos muda de alguma forma. e até hoje eu gosto bastante. Dos mais cultos, talvez, né? A gente consegue citar dois que eu acho, assim, bagulhos, assim, realmente loucuras. Loucura total. Animal Político, que é muita brisa das reflexões da vaca, né? Ilha dos Cachorros, que, gente, doideira demais. E, por fim, só pra não, pra fechar, assim, né? Nessa linha aí da incrível jornada, naquela época, tivemos clássicos aí, né? Que eram da mesma gênera da Sessão da Tarde. Lassie, Sentiam Dálmatas, Beethoven, e que, de alguma forma, foram atualizadas no Marley e Eu, né? Mar bem mais recente, né? E, na atualização, indo sempre ao seu lado, que é atualizado, é uma versão do japonês, na verdade, lá, do cachorro. Tem filme pra cachorro. Gostei do trocadilho. E é com esse trocadilho inteligente, prova que Matheus realmente passou dos 30, assistiu TV Colosso, e a gente fica por aqui, muito obrigado por ter ouvido até agora, por ter assistido até agora, eu sou o Leandro, quem falou aqui foi o Vitor, o Matheus e o Fernando, nós somos Obsessões, segue a gente, ativa aí as notificações, vê o que a gente tá postando no Instagram, e fique bem, fique bem, os animais são maravilhosos, e seres humanos também, mas a gente tá, tá, né? Troque seu cachorro por uma criança pobre, Eduardo Zeque, né? Beijo, chega, acabou, tchau. Valeu, beijo, até mais.